Beleza, tocando, evitando aí a pressão da equipe do Red Bull, mas saiu jogando errado. Bóquio dominou, vai pra cima do Miguel. Trabalhou pelo meio, Danilo. Tocou pro Bóquio, a bola bateu na trave e entrou. É o primeiro gol da equipe do Red Bull. Bóquio na marca dos 19 minutos do primeiro tempo. Abre o placar aqui no estádio Marcelo Portugal, vamos ver, Vinícius Amalio. É, Red Bull é isso, vai vir pra cima mesmo. Mas acho que é importante pra... acho que a torcida tava meio apagada aqui. Talvez um pouco pelo fato de ter uma vantagem grande, tava um pouco tranquila. Faz a torcida acordar, empurrar os meninos aí pra buscar o resultado. Vamos torcer aí pra reverter esse placar. Já vai dar a saída de bola ali o time do São Paulo, tentou a primeira vez. Já pra não deixar o time do Red Bull, tem muito ímpeto, mas o Juizão mandou voltar. Rodrigo Nestor, deixou. Bola em profundidade. Gabriel Novaes, capricha meu filho. Ele chegou na cara do zagueiro, deu o drible, vai pintar. Vacilou, sobrou pra ele de novo dentro da grande área, colocou mais atrás. Luan, goooooooooooool! Do São Paulo! Luan, camisa 5. O Gabriel Novaes dominou dentro da grande área e tentou fazer o drible. Mas aí o que aconteceu, o zagueiro tirou. Ele recebeu a bola de novo, colocou mais atrás. O Luan dominou, mandou a bola pro fundo do gol do Red Bull. Na marca dos 40 minutos, Luan, 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 Luan. Empata o jogo, Vinícius Ramalho! Eu falei, Magno Nunes, eu falei que tinha que ser no primeiro tempo. O São Paulo já tava merecendo. O Gabriel Novaes fez uma boa jogada, teve a oportunidade. Não conseguiu fazer o gol, mas logo ali, conseguiu rolar pra trás. E um belo gol do Luan, que ficou emocionado ali. Eu quase abracei os caras aqui do arquivo. Monteiro, colocou no costado da defesa, buscando o Natan. A bola sobrou com o Bóquio. Tentou de longe, fazendo o segundo gol da equipe do Red Bull. Na marca dos 14 minutos do segundo tempo. A bola foi no costado ali, buscando o Luan. Ele tentou fazer a jogada e aí o Bóquio apareceu por trás da defesa. Fazendo o segundo gol da equipe do Red Bull, Vinícius Ramalho. Momento de desatenção ali da defesa do São Paulo, né? São Paulo que voltou pro segundo tempo bem melhor. Acho que ele ficou na dúvida se domina, se bate. E aí a bola acabou enroscando ali, o zagueiro do Red Bull tirou. Vamos lá, Magno. Mais um escanteio pro São Paulo. São Paulo chegando aí em busca do empate. 2x1 pro Red Bull. Escanteio pro tiro do São Paulo. Alteração na equipe do Red Bull. Sai no camisa número 11, Wagner. Entrando o 16, Melo. Escanteio vai ser cobrado. Expectativa. Expectativa gigante. Mais uma substituição agora do time do São Paulo, Vinícius Ramalho. Vai sair o Luan, autor do gol, pra entrada do Marcos. Escanteio já cobrado pelo time do São Paulo. Bola com o Igor. Cruzamento lá dentro da grande área de cabeça. Gol! Do São Paulo! Miguel, camisa 4. O escanteio foi cobrado curtinho. O time do São Paulo trabalhou a bola com o Igor. Ele fez o cruzamento dentro da grande área. A bola foi na medida, na cabeça, no camisa 4, o São Paulino. Na marca dos 25 minutos. Miguel, Miguel. Faz o gol de empate, Vinícius Ramalho. Zagueiro artilheiro, Magno Nunes. Jogada bem trabalhada. Você vê que é uma jogada ali ensaiada. A bola, o escanteio cobrado curto. Cruzamento no segundo pau. E o zagueiro, camisa 4 do São Paulo, Miguel. Chegando. Poucos jogadores do São Paulo dentro da grande área. Portugal, gol veia. Solta o grito. Os jogadores no gramado fazem a festa. O tricolor! É campeão paulista sub-17, Vinícius Ramalho. Muito legal, Magno Nunes. A gente fica feliz com esse título do São Paulo. Merecido, uma grande campanha. O São Paulo é campeão paulista sub-17. Parabéns aos meninos do sub-17 de tricolor. Parabéns a sua geração de futuro, a sua geração de talento. São Paulo conquista o segundo título. O Campeão paulista sub-17 de Santo Paulo ali. Malandro, finalmente, todo mundo. Que bacana, que legal. Muito obrigado a você, torcedor São Paulino, que nos acompanha. Obrigado. Obrigado.